O que é democracia? Qual o espírito que nós temos aqui para nos unirmos no Brasil? Ninguém tem o que nós temos. Ninguém. Essa união não é difícil. É que eu falo para a imprensa de vez em quando, que me critica, né, todo dia. Ah, não está dando recurso. Olha, se o Brasil deslanchar na economia, você não precisa de recurso público. Não precisa de um presidente gastando bilhões por ano para que vocês se calem ou falem algo de verdade, além da data do jornal. É isso que nós queremos. A imprensa é extremamente importante. Por pior que seja, é importante. Se bem que tem um cara aí que quer reglamentar a mídia, né? E a gente vê a cara de pau do cara falando, ó, tem que ser com responsabilidade. Pelo amor de Deus. Para onde nós vamos? Tem milhares de pessoas melhores que eu pelo Brasil. Mas no self-serve que está aí, self-serve, deve ter uns 12 candidatos. Só tem que escolher. Outro dia eu falei, né, que é um self-serve, onde tem uns oito produtos estragados. Levei uma reprimenda do presidente aí da associação de bairros, restaurantes, etc. Poxa, tem que medir palavra para tudo? Eu me amarro em comer num pé sujo. Quanto mais gordurosa a comida, para mim, melhor. E como militar, não é como militar, e como militar, eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio. O meu estômago está sempre roncando, deixa bem claro. Já vi que eu não vou dormir na casa do cachorro hoje, né? Pessoal, para quem acredita em Deus aí, né? Deus foi maravilhoso conosco. Pessoal, fantástico, não podemos reclamar de nada. Por vezes, estamos aí pisando em ouro e pedindo esmola.